Uh! Yeee! 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 Ela é do tipo que gosta de começar Mas não gosta de papapá Vai ser de espelho deitando na minha cama Prontamente conversando Não tira minha roupa Essa menina vai ser muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Malvinha, safada e simpática Deixa o carver com gosto de quero mais Vai revolta pro pai Vai novinha vai Descendo Descendo Vai revolta pro pai Vai revolta pro pai Descendo Vai revolta pro pai Vai novinha vai Descendo Descendo Vai revolta pro pai Vai, vai, Alpinha, vai Descendo, descendo